A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos uns Como tu és em nós A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos uns Como tu és em nós Onde há frieza que haja amor Onde há óleo perdão Para que teu corpo cresça assim Onde a perfeição A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos uns Como tu és em nós A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos uns Como tu és em nós Como tu és em nós Como tu és em nós Quebra corações Quebra corações Quebra corações Quebra corações Quebra corações